Rá, 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 DJ R7, vai Rá, 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 vai O R7 tá tocando, você rebolando, ele fica maluco O G15 tá cantando e você rebolando, ele fica maluco Rá, 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 r Cheirozão e bem trajado, a menina perde a linha E já quer colar do lado O que eu posso fazer se o meu menino é problemático DJ R7, é putão treinado MC Flavinho, é putão treinado Os amigo envolvido, é putão treinado Pega a novinha, gosta dentre os caralho Pega a novinha, gosta dentre os caralho DJ R7, vai O R7 tá tocando, você rebolando, ele fica maluco O G15 tá cantando e você rebolando, ele fica maluco Tenta na pá, tenta na pá, tenta na pá Tenta na pá, tenta na pá, tenta na pica dos prostitutos Tenta na pá, tenta na pá, tenta na pica dos prostitutos Tenta na pá, tenta na pica dos prostitutos É putão treinado Os amigo envolvido, é putão treinado Pega a novinha, gosta dentre os caralho Pega a novinha, gosta dentre os caralho